E aí Está aqui, rapaziada. Tá, mas... Não mostra. Você está falando que está ali, mas está ali o que? Cofre? Não. É. Dinheiro? Está aqui. O presente mais caro que eu já dei em toda a minha vida. Claro que você mostra a senha para todo mundo, né? Ah... Enfim, depois eu troco. Um anel? É, um anel. Um anel de diamantes. Que vale 40 mil reais. Eu estou aqui no Qatar. Eu vim aqui para assistir a Copa do Mundo em dor. E bom, eu estou aqui em uma loja que vende diamante e tal, várias coisas de ouro. E eu estava aqui agora há pouco com o Renato Garcia, que é um amigo meu. E eu estou pensando em dar para ele um presente único. Sim, um anel de diamante de verdade. Eu estou fazendo isso porque o Renato foi muito gente boa comigo. Eu vim para essa viagem sem conhecer ninguém. Eu conheço a galera que está aqui. Missy Mirella, Nobru, mas ninguém era meu amigo. E o Renato me acolheu, tá ligado? Ele veio, me acolheu, me botou no grupo dele e a gente virou muito, muito brother, tá ligado? Então, como forma de agradecimento, eu decidi dar esse presentão para ele, tá ligado? Eu vi que ele estava de olho em várias coisas. Só que vocês sabem que o Renato é um cara muito humildão, ele não gosta muito de gastar dinheiro com coisas de luxo e tudo mais. Então, o que eu fiz? Eu vou dar esse presente para ele. É caro, mas é como forma de agradecimento por ele ter me tratado tão bem. E porque eu sei também que ele quer muito esse presente, então se liga. Esse aqui é o anel. Galera, olha isso. E ele custa R$19.000,00, tá? E isso convertido para o dinheiro daqui vai dar aproximadamente quase R$40.000,00. É real? É real diamond? Sim. Você pode testar para mim? Onde está a máquina para testar? Olha, gente, isso aqui, velho. Olha esse anel. Ele vai pegar agora uma maquininha que ele testa para provar se realmente o diamante é de verdade. Então, olha, ele coloca a maquininha no diamante e se apitar é porque é de verdade. Olha isso, gente. Olha o presentão que eu vou dar para o Renato Garcia. Eu sei que ele queria muito, então isso aqui é só uma forma de agradecer pela amizade nova que a gente fez. Eu vou comprar. Diamante? É. Diamante de verdade. Diamante de verdade. Sim. Diamante de verdade. Estou falando sério. É sério? Tipo, sério, sério mesmo. Eu comprei lá no Qatar. Mas para quem é assim? Você comprou para você? Você nem está usando. É uma longa história. É... Eu estava lá no Qatar. E eu fui viajar com a galera e tal. E tipo, eu estava muito sozinho lá. Porque ninguém era meu amigo. Eu estava cheio de gente famosa. Eu estava com o Nobru, a MC Mirella, a esposa do Edwin Militão que joga no Real Madrid. Ei, sei lá. Enfim. Eu estava sozinho. Só que estava o Renato. Pois é. E mano, o Renato tipo, me acolheu de um jeito que eu não sei explicar mano. Parecia que eu conhecia ele, sei lá, há 10 anos. Mas você já não conhecia ele antes? Eu conhecia o Renato, mas eu não era amigo, amigo dele. Sabe? Conversar. Isso. Aí você se aproximou da viagem então. É. E eu fiquei assim, espantado com a humildade do cara. Ele é famosíssimo. Tem muita grana, vários carros, Ferrari e tudo, mas o coração dele é muito puro, mano. E... Bom, esse anel aqui eu paguei 40 mil reais. E vai ser um presente para o Renato. Não é pelo valor ou porque ele é de diamante, mas é porque... Isso aqui para mim simboliza o Renato. Um cara simples, igual esse anel, simples, mas de muito valor. Caraca. Tá, mas é de diamante mesmo, né? É, sério. Então deixa eu ver. Não, mas peraí. Você conheceu ele agora, você vai dar um anel de 40 mil. Mano, eu... Ele que tá aqui faz um ano. É, exatamente isso que eu ia falar agora. Pô, sou teu amigo, tem um ano. Você conheceu ele agora. O que que eu ganhei? Né? Nenhum me esfirra. Olha, tem almoço da tia Luz todo dia. É, tem um fato. Cara... Tá, mas eu não ganhei um presente de 40 mil. Confia em mim. É porque eu me senti grato por ele ter me tratado tão bem e tem... Ele virou meu irmão. E eu aqui, não sou teu irmão não. Tô contigo há mais de um ano. Zanella, a hora do seu presente vai chegar, tá? Fica tranquilo. Meu aniversário, eu ganhei. Bom, agora a dúvida é o seguinte. Será que o Renato vai aceitar esse presente? E aí, bora? Bom dia, senhor João Caetano. Mano, que que é isso? Você tá com um anel de 40 mil reais, cê sabe, né? Ih! Precisa ser escoltado, pai. 40 mil reais não se brinca. É 40 mil reais, João. Agora cê tem dois seguranças que vão tá com você. Eu estou falando sério, João. O que que isso significa, velho? Que você vai ser escoltado. Tá, mas... Cês acham que você... Tendo esse... Músculo aí... Vai botar medo em alguém? Fala pra ele, Tasp. Cara, não importa... Músculo, nada. O importante é fazer você se sentir importante. Exatamente, meu caramba. Cara, a gente só tá indo na casa do Renato dar um anel pra ele. Pelo amor de Deus, cês tão vendo muito Netflix. Não vai ter roubo nem nada. Sei lá. A gente só quer te fazer se sentir importante. É, na nossa cabeça isso é legal. Tá bom. Tá, mas não foi. Espero que o Renato não ache que eu sou um cara estranho, tá? Você não é estranho. Você é importante. Rapaziada, me faz passar vergonha, pelo amor de Deus. Sem gracinha. Relaxa, pai. E aí, nego? O que é isso aí? Segurança? É. A gente tá com um pacote importante hoje pra você. Caralho. Bom demais? Quanto tempo, hein? Eu tenho uma saudade do Qatar agora. Saudade, né, mano? Pena que cê não foi pro Egito, hein? Foi o Egito, hein? Mostra lá com as suas pirâmides. Foi massa. Mano, é o seguinte. Tenho uma parada hoje pra trocar uma ideia com você, só que eu quero que seja só. Não sei se tem problema. Não? Não? Tipo o quê? Ah, enfim, chega aí. Eu também. E aí? Chama o Bruno lá pra mim, então vai. É, eu que sou a segurança também. Chega aí, chega aí. E aí, como é que tem as coisas por aí, velho? Que boa, voltando de férias agora, né? Ah, é? Top. Nossa, melhor zona. Cadê a sua? Não sei. É tanto carro que você nem sabe. Ah, eu presei pro Léo. Que isso? Então... Dinheiro? Mano, eu peço até desculpa por causa da maleta, tá ligado? Eu queria algo mais... Sei lá, é um presente pra você, mano. Ah, mentira. Já posso deixar? Não, não, não. É algo muito valioso, viada. Por isso até que tá a segurança aqui comigo. Não, mas que é seguro, mano. Relaxa. Fazendo a escolta, tá ligado? Mas é seguro, é seguro. É mesmo? É. Não, é verdade, mano. Não, é verdade mesmo. Pensa lá, só vê o peso. Não vai sentir nada. Eu acho que é dinheiro então, mano. Não é. Dá uma balançadinha que eu acho que você consegue. Como é que tem um presente pra mim? Tem algo aí, João. Então, mano, eu queria te dar lá no quarto, tá ligado? Como assim? Não, o presente lá no quarto. Não, mas a segurança não pode entrar, né? Não, relaxa, vamos lá, vai. É porque assim, é uma coisa muito valiosa e eu acho que... Tá tendo uma guerra lá na casa, viu, já te falando. Tá tendo uma bagunça lá na casa. Não, de boa. Eu tô ligado como é que funciona as coisas aqui. É mesmo, é um presente pra mim? Ah, João. Sério, véi. Se você quiser me dar alguma coisa depois... Tô brincando. Mas quer dar lá no meu quarto? Não, relaxa. Ué? Vem, rapaziada. Bora, bora, bora. Ó, ó como você faz uma bagunça. Vai ver lá. Aí, aí, beleza? Bom? Que isso, véi? Olha a cara, João. Olha a cara dos molequeados. Essa é a minha vingança. Ó, João. O Coronado tem medo de cadeira de roda. Oxe, medo? Ele vê, ele tem pânico. Agora ele tá lá. Ele tá vendo a cadeira de roda agora. Tem medo? Oxe! Que medo é esse, véi? Vamos lá, mano? Vamos lá? Chega aí. Chega aí, rapaziada. Vambora. Ô, por que você tá indo junto? É, ósse do ofício. É, ósse do ofício. Ósse do. Entendi. Onde ele vai, eu tenho que estar aqui. Ah, entendi. Só que assim, mano, eu queria... Subir nessa parte, que é a minha parte. A gente tá com uns problemas na casa, o Marcio vai ter que revistar sua segurança, Então, é padrão. Não, é sério. É um bagulho padrão. Não é por você. Não vai precisar disso pra você. Eu entendo. Vamos abrir mais a perna. Ai, um pouquinho. Ai, um pouquinho. Ai. Esse é uma abordagem da polícia mesmo. Deixa eu ver. Vamos ver se tem que... Armado? Uh, pistolinha. É. 22. Vamos me roubar daqui. Comigo não vai rolar isso não, rapaziada. Abre mais a perna, mano. Abre mais a perna. É, é uma questão de segurança mesmo. Não, relaxa, irmão. Eu fico tranquilo. Eu tô ligado como é que funciona. Lá em casa é assim também. Quando você for na minha casa, se você for um dia, né? Até agora você não vai. Não, mas eu não vou revistar vocês. Pode revistar. Calma, cara. Fique em paz. Tá bom, mas. Tá bom já, mano. Tá ótimo. Fechou. Obrigado, viu? Tamo junto. A segurança é meio louca. É então, mas relaxa. É padrão aqui da casa dos caras, velho. Não tem o que fazer. É só respeitar, né? A gente não tá no nosso ambiente de trabalho. Relaxa, pai. Eu sou profissional. Uhum. Ô, Bruno. Só posso pedir uma parada? Oi. É que assim, esse presente pro Renato é uma coisa meio sentimental, tá ligado? Aí eu queria falar algumas palavras pra ele. Sim. Se der pra você esperar aqui fora junto com a segurança... Não, é só você pode entrar mesmo. Ah, tá. É o guarda aqui fora, vai lá. Ah, tá. Demorou. Licença, mano. Só eu e você? Só eu e você. Relaxa. Tá bom, demorou. Se precisar eu dou um grito. Cara, você achou que eu vou o quê? Vou roubar você? Não, mano. Abre aí, velho, pra dar uma luz. Renatão. Mano, espero que você não me entenda mal e tal. Isso aqui é só amizade mesmo, tá ligado? É, eu tô achando estranho. Só com segurança, tô com os meus... Não, não, olha só. Assim, eu tenho que me abrir pra você, mano, porque... O que a gente viveu lá no Qatar foi muito da hora. Foi uma experiência única pra nós dois, não foi? Foi, foi. Com todo mundo. É, foi louco. Foi a primeira vez também. É, eu achei que você ia embalar com nós no Egito, mas você não embalou. Então, enfim, eu tinha coisa pra fazer, mas enfim... Que seguinte, mano, eu tava lá no Qatar e... Cara, eu tava me sentindo muito sozinho, tá ligado? Porque eu não conhecia ninguém de lá. Eu tava com você? Não, isso que eu tô falando. É nesse ponto que eu quero chegar. O João, ele tava tão perdido que ele falou assim, todo dia ele me agradecia. Mano, obrigado por você estar aqui, porque ele... É, eu falei mesmo, porque assim, tava cheio de gente famosa lá. Gente que não tem nada a ver comigo. Eu não tava conseguindo me enturmar com eles, mas eu sou meio tímido, tá ligado? Quando você chegou lá no Qatar, mano, você me tratou super bem e... Sei lá, velho, eu trouxe um presente pra você como forma de gratidão pela sua amizade, porque a gente se conhecia, mas a gente não era amigo de verdade. Não tem aqui, mas não vai explodir nada aqui não, né? Não, é real, é real. Posso abrir? Pode, fica de pé aí, vai. Espero que você goste, mano. Ai, nossa, tá... Ah, não, mano. Falei mal, a caixinha eu perdi. O que é isso? O que é isso? Mano... Você veio no quarto pra me dar um anel? É... Literalmente isso, mas... Você parece um anel de diamante, mano? Não é qualquer anel. É um anel de diamante de verdade. Ah, seu zóio. É verdade. Eu tenho o certificado dele, tenho o comprovante, inclusive... Lá no Qatar, enquanto você tava com o Thiago em outra loja, o cara fez o teste com a maquininha. Mano, esse aí você pode tentar quebrar que não quebra. É diamante de verdade. É verdade. E é mesmo. E eu não sou um cara de falar em valores, mas... Mas eu quero saber o preço. Eu paguei 40 mil reais. Ah, seu zóio. Você ia me dar um anel de 40 mil reais? É verdade, mano. Por quê? Porque eu acho que tem tudo a ver com você, tá ligado? Tipo assim, é uma coisa simples, mas que tem muito valor. Ó! Mentira, galera. É verdade. Sério mesmo. Mas por quê? Vem aí. Eu sei que lá no Qatar, né? Eu ia comprar os bagulhos. Sim. Eu até consegui comprar um brinco de diamante. Perdi, você acredita no meu brinco de diamante? Você perdeu? Eu perdi, mano. Então, mano, é que a gente chegou lá... Eu lembro que você entrou na loja e você começou a ver os anelos. Só que você tava achando muito caro. Não, o anel era tipo... O mais barato lá com uma pedra era 20 mil. Então... Foi o que eu paguei mais ou menos da minha mãe, velho. Tipo, eu tinha que escolher. O pra mim ou pra minha mãe. Eu comprei pra minha mãe. Mas a diamante da minha mãe é uma pedra. Esse aqui tem várias. São várias, mano. Eu paguei 40 mil reais. É de verdade mesmo? Se eu for lá... Juro por Deus. É, se eu for lá... Você acredita vendo no... Então, tá lá em casa. Eu vou tirar a traga depois. Ah, tá. Manda foto, pelo menos. E aí, gostou? Nossa, demais, velho. Opa. Passou um pouco do tempo incidido, né, pai? Relaxa, chega aí. Agora já foi. Entendi por causa dessa segurança que 40 mil reais em anel, mano. Me deu um anel de 40 mil reais, Bruno. Você deu um anel pro Renato? Dei aqui no quarto. Então, esse é de diamante. Caraca. E é do catarto. E esse aqui é ouro branco, mano. É. É ouro branco e diamante. Caramba. Mano, não sei como agradecer, velho. Ah, mano. O que você tinha que fazer por mim, você já fez. Eu só quero que a gente mantenha a amizade que a gente teve lá no catarto. Tá, então eu não tenho que te dar nada. Esse aqui é um presente mesmo. É um presente real. É porque o João é rico também. Os presentes não são de mil reais igual os meus. Também. Ele é 20, 40. Não, mas... Não, mano. É o mínimo que eu posso fazer por você. Depois que você fez pra mim lá no catar, irmão. De verdade. Cara, não. Que isso, mano. Eu só espero que... Você sai pro catar de novo? Eu tô dentro, tá ligado? Eu só espero que você não fique com ciúme, mano. Porque lá no catar ele falou pra mim que eu era o melhor amigo dele. Como é ser o melhor amigo dele? O quê? Mãe, você me deu um anel de 40 mil? Não, mas calma aí. Não, eu sei que... Ele comprou sua amizade, mano. Não, não é comprado. Ele me deu um anel, pai. É diferente. Você já deu anel pro Renato? Não, mano. Não, nunca. Então, você tem que dar. Não, eu acho que... A parte de dar o anel eu vou deixar com você. Aí... Me dá uma corrente, Idão. Me dá uma corrente. Mano, ó. Nossa, pai do céu. Rapaz, se eu não arrumo um ladrão ele vai cortar meu dedo. Então é isso, mano. É, mano. Pera que você tenha gostado de verdade e olha... Mano, eu vou guardar no cofre. Eu não vou ficar usando ele. Mano, você quer pausar? Raramente. Você que é mais bonitão assim? Você... Estilosão. Pausar um bagulho desse. Esse é mais nada. Mano, primeiramente que... Pra ele ter dado o anel pra você é porque você é um cara especial pra ele. Mas eu não posso usar toda hora, né? Você tem que usar em momentos especiais. É, mano. Eu vou guardar no cofre esse aqui, véi. É, ainda mais assim. Não que eu tô desconfiando dos seus amigos aqui, né? Mas pelo que eu conheço de vocês... Ah, não. Meus amigos ficam roubando meu container. Você não tá ligando? Tá maluco? Eu acho que não. Já faz. Ninguém cita o seu nome bruno aqui. Ah, não. Olha, você tem um cara que eu acho que nunca trairia o Renato aqui a você. É isso mesmo. Com certeza. Mano, você é um cara leal. Você é um cara leal. Leal, muito leal. Muito leal, né? No braço direito aqui da casa. Da hora. É isso, rapaziada. Acho que... Não quero tomar seu tempo também, correria. Não, velho. Você tem o tempo. Quer pular na piscina agora? Não, não, não. Relaxa, relaxa. Vamos nessa? Bora. Vai embora já? Já vamos embora. Você deu o anel e vazou mesmo? É. Mas você vai me dar um certificadinho? Vou, vou te dar. Não, mas fiquei que eu vou gravar um vídeo então pro meu canal que eu ganhei um anel. Tá, demorou então. Pode ser. Pega a câmera lá, Bruno. Fechou. Pega lá, Bruno. Eu vou até deixar aqui dentro então. Top, deixa aí. Mano... Caraca, o Renato curtiu, velho. Que da hora. Nossa. Tô feliz, mano. Sabe aquele presente caro que você dá? Você fica com peso no coração e depois tipo, mano, eu paguei tanto nisso. Não fiquei, mano. Não fiquei com esse sentimento. Tô real feliz. E olha, vocês aí não precisam ficar com ciúme não, tá? Você vai dar um anel pra gente, Otocê? Olha, pra vocês eu posso dar outra coisa ali no anel. Enfim... Vamo lá que vai começar o vídeo. Pronto. Tchau.